O 13 perdeu um pouco o feeling do que é campeonato para a Europa? Pode ser que sim. Pode ser que a gente esteja errando aí alguns pontos que precisa ser revisto para que uma equipe como o 13 não passe pelo que está passando. Eu já passei por uma situação dessa e eu sei que muitas vezes um erro de planejamento, alguma coisa nesse sentido pode custar caro. Então, acho que a gente precisa repensar novamente sobre essa nova forma de trabalhar até porque uma equipe como o 13, uma equipe que tem uma torcida enorme, que tem uma cobrança enorme, precisa rever essas situações. As contratações, nem todas que serão feitas, nem todas serão acertadas. O futebol também, a gente não pode deixar de desplanar, de dizer que o futebol também é difícil de se tocar. Então, não dá para se gastar também num campeonato como o Paraibano, por exemplo, que a gente sabe que não é deficitário em certo ponto. A gente sabe que a realidade do país não é das melhores, principalmente para o futebol. Então, a gente entende esse lado. Mas planejamento, quando se fala em planejamento, não é só essa parte financeira e contratações, mas também de se manter uma base, de se apostar um pouco na própria base para que se revele mais jogador, para que se possa trazer um pouco mais de receita para o próprio clube. Então, isso também é planejamento. Então, acho que é isso que não só o 13, mas acho que muitas equipes do Brasil, e principalmente do Nordeste, precisam rever. Um jogador que talvez não tenha passado por isso, ele está vivendo essa pressão agora que ela é ruim porque o momento é ruim. Tem os dois lados da moeda para essa pressão e você jogar num time que tem torcido, um time de massa. tem que estar feliz porque está num time de massa porque você fez por onde para chegar ali. Então, se você, jogador, eu digo, se não tiver em mente que vai passar por isso, então não está preparado para a profissão. Porque se você quer galgar algo melhor na sua vida, você vai ter que passar por isso. Então, é lógico que esse momento é um momento que não é legal passar, não. Tem que ter muita tranquilidade, muito equilíbrio para poder administrar isso tudo, porque não tem ninguém hoje falando bem do 13. E a gente não tem outra coisa a dizer para a imprensa ou para torcedor a não ser chegar no domingo e dar a volta por cima. Não existe conversa agora. O que existe é ação e uma vitória para começar a sair desse buraco. Então, essa pressão exige e eles sabem disso. Precisa ter equilíbrio para isso.